Vem na palma comigo. Você. Mais uma vez. Cada dia eu vejo você na rua. De repente eu quero que você tenha. Porque você tem uma beleza de você. Eu estou a prazer por você. Eu estou a prazer por você. Porque você tem uma beleza de você. Eu estou a prazer por você. Oh, my baby, you tripped me so bad It burns my heart, you let me so sad Cause I'm crazy for you I'm crazy for you I'm crazy for you Cause my love is true Every day I see you down the street So many I want, so many Cause I'm crazy for you I'm crazy for you I'm crazy for you Cause my love is true Just a clad of sereno, one yeti I'm crazy for you Se inscreva no canal 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 Contra baixo, senhoras e senhores, Felipe Coelho E aqui nas teclas, é um guarniere com vocês E aí E aí E aí E aí Quero E aí 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 E aí